E aí, gente? Meu nome é Roger. E eu sou a Mayra. Bem-vindos à RM Travels. Hoje vamos falar sobre a Cidade do México. Vamos falar um pouco sobre sítios arqueológicos, vamos falar sobre museus, vamos falar sobre transporte público, estadia barata e muito mais. Pronto? Vamos lá. E a gente ficou nove dias na Cidade do México. E você sabia que a Cidade do México é a mais populosa do Norte América? Então, a gente ficou nove dias e os nossos gastos totais foram 636 dólares em total. E quando falo total, eu tô falando de tudo. Passagens, comida, estadia, tudo. E agora vou explicar um pouco dos detalhes pra vocês entenderem melhor. Então, a gente gastou 300 dólares em comida. Gastamos 132 dólares em nossas passagens de ida e volta. Nesse tempo a gente morava em San Diego, então nós usamos esse ponte que o nome é CVX. E vocês pagam 20 dólares para vocês poderem cruzar para o aeroporto de Tijuana. Então, gastamos 18 dólares em transporte, 146 dólares em estadia. Agora que você já sabe quanto gastamos na nossa viagem, vamos falar um pouco sobre Tatiwakana. Tatiwakana foram umas pirâmides construídas bem antes da colonização do México. Foi declarada Patrimônio da Humanidade pelo Unesco. É muito bonito. Você devia usar uns tênis bem confortáveis. Você pode comprar um chapéu lá se você quiser. Nós subimos na pirâmide do sol, subimos também na pirâmide da lua. Bastante escadas, mas dá pra você ver um pouco da vegetação ao redor, um pouco da cidade. É bem interessante. Então, pra chegar lá, a gente pegou um metrô até o Central Norte por 1 dólar. Depois, pegamos da Central Norte um ônibus até lá por 10 dólares por pessoa e a entrada é de 3,50 por pessoa. Você vai curtir. E o próximo lugar que recomendamos visitar é o Castelo de Chapultepec. E o custo da entrada é de 4 dólares por pessoa. E nós achamos que vale muito a pena porque o castelo por fora é muito bonito, tem umas vistas incríveis. Por um lado, tem umas vistas de um lago Chapultepec muito lindas. E do outro lado, também tem umas vistas bonitas que dá pra ver o Anjo da Independência. Mas também, quando você entra dentro do castelo, esse castelo aqui pertenceu ao Imperador Emiliano e a esposa Carlota no século XX. Então, aqui você vai ver os móveis, artefatos do século XX. Eles têm os quartos abertos. Então, aí você pode ver. E também tem arte mexicana, muito bonita. E, na verdade, a gente acha que valeu muito a pena esses 4 dólares. Recomendamos. E no final da tarde, a gente recomenda que vocês passem a tarde no lago Chapultepec. A gente passou da tarde lá, comemos a comida da rua que eles vendiam nas barraquinhas e achamos muito bonito. Então, também recomendamos. Agora vamos falar um pouco sobre a casa de Frida Kahlo, que é a Casa Azul. Quem não viu o filme dela, dá uma olhada com a Salma Hyatt. Explica um pouco sobre a vida dela, sobre a arte dela. Para entrar na Casa Azul, é de 13 dólares por pessoa ou 4 dólares com identidade mexicana. Você pode comprar na internet ou em pessoa. Nós compramos em pessoa, enfrentamos um pouquinho de fila, mas deu para entrar tranquilo. Na parte de fora, você pode filmar. É bem bonito. O Diego Rivera também morou aqui com a Frida Kahlo. Então, é... Mas a parte de dentro, infelizmente, você só pode tirar foto. Então, é... Mas lá dentro você vai ver as artes originais da Frida, você vai ver a cama onde ela passou muito tempo pintando. Você vai ver os pincéis, coisas assim. Então, não esqueça de dar um pulo lá. Também nós vamos deixar a página aqui embaixo para você poder comprar na internet se você quiser o ingresso. E é só 7 minutos andando da Casa de Frida. Recomendamos visitar o Mercado Coyoacán. Aqui vocês podem comprar lembranças, alguma camisa mexicana. Eu comprei uns brinquinhos aqui, esse aqui de moca reta mexicanos. Mas, na verdade, a gente visitou porque alguém falou com a gente que lá tem uma mulher que vende tracolhos e essa comida é muito famosa lá na Cidade do México. Então, a gente experimentou, gostamos. Mas lá também tem outras barracas de outras comidas. Então, vocês podem visitar. Outro lugar que vocês não podem perder é a Torre Latino-Americana. É um edifício de 66 andares. Na cobertura, no último andar, você vai ter uma vista da cidade que você não tem em nenhum outro lugar. muito bonito, tem binóculos lá em cima para você olhar as coisas. É muito legal. No andar 36 e 38 tem dois museus que explicam um pouco mais sobre a torre. E para você entrar é de 9 dólares por pessoa que vale a pena, viu? E o próximo lugar que você não pode perder é Xochimilco. E Xochimilco é os famosos jardins flutuantes do México. E esses são canais, os últimos canais que ficaram, que foram feitos pelos aztecas. Então, é muito legal. Quando a gente visitou, visitamos com a nossa amiga, a Angie Viaja. E ela tem um canal de YouTube. Se vocês gostariam de ver os vídeos dela, a pesquisa como a Angie Viaja. Então, a gente chegou lá e usamos o embarcadeiro a Nuevo Nativitas. Fomos no escritório de informação para turistas. E aqui eles explicaram qual é o preço justo para a gente que está visitando e para os que estão trabalhando, que estão alugando os barcos ou como a gente fala no México, trajineras. E quando vocês entram dentro do barco, eles te levam para vários lugares. Tem os jardins, que você faz uma parada em alguns jardins. Tem mariachi, que vem perto do seu barco, com outro barco, para tocar música ao vivo. Você pode tomar uma cervejinha, você pode almoçar no barco. Então, é um negócio bem interessante. Muito divertido. Tem uma ilha também que é conhecida, é bem famosa, que tem umas bonecas na ilha toda. Mas a gente não foi até lá, a gente foi até uma réplica, que foi até bem interessante. Então, não perca essa... Esse lugar. Oi, pessoal! Se você está curtindo nosso vídeo, dê aqui like para nós. Valeu! Vamos falar agora sobre Socalo, que é a parte mais central na cidade do México. Aqui você vai ver restaurantes bem chiques. Você também vai ver igrejas, edifícios antigos da época da colonização. As igrejas também, se você não for católico ou se você não for religioso, mesmo assim, dá um pulo dentro da igreja para você ver a arquitetura. É bem bonita. Do lado de fora, a gente viu a dança asteca. Você também pode ser parte do ritual asteca, se você quiser. A gente teve a sorte de estar na cidade do México no 16 de setembro, que é o dia da independência. Então, tinha música, tinha show ao vivo. Estava bem divertido. Fogos e tudo mais. E muito perto do Socalo, você também pode visitar o Templo Maior. E esse templo perteneceu a aztecas e é muito importante. Mas, infelizmente, foi destruído pelos conquistadores. mas ainda tem muito para ver e até agora os arqueólogos ainda estão encontrando coisas novas da época quando era dos aztecas. Então, é muito interessante e nós recomendamos visitar. Outro lugar perto do Socalo que visitamos foi a Casa dos Azulejos. É uma casa bem interessante. Ela é coberta por fora dos azulejos e por dentro também. No primeiro andar, tem um restaurante que estava lotado no dia que a gente visitou. E no segundo andar, dá para você admirar um pouco da arquitetura e a arte do lugar. Também recomendamos visitar o Museu de Bellas Artes que é muito famoso aqui no México. E o custo da entrada é de 3 dólares por pessoa. A gente só viu de fora, mas aqui não entramos. Mas a gente queria dar a informação para vocês. A gente também deu um pulinho no Chinatown ou no bairro chinês na cidade do México. A gente deu sorte porque quando a gente chegou lá estava tendo um show ao vivo e a gente só deu uma voltinha e curte o lugar. E todos esses lugares são muito perto do Zócalo. Então aqui você não precisa de transporte. Nós também demos um pulo no Anjo da Independência. Esse é um lugar muito bom para tirar fotos, mas também é um lugar muito simbólico para os mexicanos. Dá para você ver que o México está fundando lentamente porque você vê onde que eles reconstruíram os degraus em volta dos anos que tem acontecido. e aproximadamente 70% dos mexicanos são católicos. E o motivo que eu estou falando isso é porque existe uma igreja que é muito simbólica para os católicos, especialmente para os católicos mexicanos. E eu li que é uma das igrejas católicas mais visitadas no mundo e essa é a basílica da Nossa Senhora de Guadalupe. E aqui tem duas igrejas, tem uma história que fala sobre as aparições da Virgem para São Diego. Então, tem duas igrejas, a primeira original e essa também se está fundando e se você está fora dá para ver como está torta. e na segunda igreja eles acreditam que aqui está a pintura original da Virgem. Então, vocês podem visitar mesmo assim não sejam religiosos porque é um lugar especial para muitos mexicanos e na verdade é muito interessante. E perto daqui também tem um mercado onde vocês podem comprar lembranças ou só curtir. Um museu importantíssimo para visitar na cidade do México é o Museu da Antropologia. É um museu muito interessante um dos melhores que eu já visitei na minha vida. Aqui você vai ver muitos muitos materiais encontrados na época dos Astecas e de outros grupos indígenas do México. Então, você vai ver cada negócio que eles encontraram muito interessante lá dentro. O custo é de 4 dólares por pessoa e vale muito a pena. Tem outros museus também que tem tanto museu na cidade do México e... A cidade do México é conhecida porque tem 150 museus então tem um monte de museus é difícil escolher mas aqui vou dar uma lista para vocês porque esses são também muito bonitos que é o Museu Sumaya o Museu de Arte Popular o Museu Diego Rivera e o Museu Dolores Almeida também. E agora vamos falar sobre o transporte no México. Então, se vocês lembram a gente só gastou 18 dólares mas é porque aqui o transporte público é muito eficiente. A gente usou a maioria do tempo o metrô e esse é o mais barato uma passagem custa só 25 centavos de dólar então para ir a um lugar você usava três passagens muito barato e também usamos o ônibus público que também é muito barato quando a gente não podia usar o metrô e o custo era de 1, 2 ou 3 dólares dependendo da distância e também usamos o Uber acho que só usamos duas vezes a primeira quando a gente chegou no aeroporto e a segunda o dia da independência do México porque a gente foi dormir e ficamos lá muito tarde mas também mesmo assim foi muito barato acho que foi 5 dólares e também eles recomendam você não visitar ou não usar o trem ou o metrô na hora do pico aquela hora que está todo mundo saindo do serviço que é final de tarde ou de vez em quando de manhã cedo porque é a hora que está lotado você fica assim não tem jeito nem de se mover lá dentro não só isso mas como eles dizem que não é muito seguro em caso dos seus negócios como celular nós mesmos chegou um dia que a gente teve que ir na hora do trânsito e alguém tirou o celular do meu bolso e eu nem vi entendeu então é uma daquelas coisas que geralmente acontece assim quando tem muita gente mas mesmo assim é um lugar bem seguro a gente continuou usando o metrô depois mas se você está no metrô quando está todo lotado é melhor trazer seu telefone na frente ou sua mochila e assim é mais seguro eu só quero falar também que na cidade do México eles não vão te assaltar de mão armada assim não é muito muito comum isso é mais comum assim você está no ônibus e pô o que aconteceu com a minha carteira o que aconteceu com o meu celular tipo assim aquele negócio que você não vê entendeu então só toma cuidado a cidade do México é conhecida por ter restaurantes chiques e muito bons principalmente no Zócalo a gente como a gente estava viajando estilo mochileiro a gente comeu mais comida de rua aquela comida rápida nas barraquinhas nós comemos de tudo não tivemos nenhum problema não ficamos doentes nem nada assim só evitamos tomar água da torneira a gente tomava água na garrafa mineral água mineral ou e até escovamos os dentes com água mineral só para evitar qualquer dano ah não esqueça de comer o pão mexicano que é o pão dulce você pode encontrar nas baterias e tem diferentes e é muito gostoso e para esse dia mais barato que a gente encontrou usamos o Airbnb e a gente usou dois casas pelo Airbnb a primeira está muito perto do aeroporto do México e é só 5 minutos em carro em Uber e a gente pagou 11 dólares para os dois para um quarto privado banheiro privado muito legal na casa de abuelita ou avó e o segundo lugar é perto da casa da Frida muito bem centralizado Casa Saavedra e aqui também é o quarto privado o banheiro estava fora mas também era só para a gente e aqui uns domingos eles tinham uma feirinha ali a gente pagou 12 dólares para os dois também muito barato e o domingo tem a feirinha e a gente ficou lá um dia comendo e curtindo e foi muito legal então depois desses nove dias que a gente passou na cidade do México nós passamos cinco dias num lugar que chama Grutas de Tolantongo é um lugar bem famoso são águas termais o lugar é impressionante e as favoritas azul água quentinha você não pode perder se estiver perto da cidade do México então a gente fez um vídeo nós vamos deixar aqui em cima o vídeo para você ver se você quiser e explicar como chegar lá e um pouco de detalhes do lugar não perca belezinha então gente espero que vocês gostaram do vídeo não perca esses lugares vocês vão divertir bastante não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixa aquele gostei ajuda muito também nos vemos no próximo vídeo e que viva México viva